Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje vai ser em relação ao aumento e desconto sucessivo, ok? Primeiro a gente vai falar sobre aumento sucessivo, mas antes disso a gente vai falar sobre essa simbologia aqui que quer dizer porcento, gente, certo? Que está relacionada a porcentagem e vai ser muito utilizado no aumento e desconto sucessivo, tá bom? Então vamos chamar o produto P aqui de 100%, qualquer produto, e uma taxa de aumento de 40%, que eu vou chamar aqui de I, tá bom? Então P% mais I% é igual a 100%, como está aqui, mais I%, que no caso seria 40%, então aqui eu teria um total de 140%, tá vendo? Mas quem é 140%? 140 sobre 100, que vai ser igual a 1,4%, ou seja, 1,4% de um determinado produto, beleza? Então eu vou dar um exemplo bem simples, João comprou uma camisa por R$30, ok? Ao vender, ele vendeu por 15% de aumento, quanto João irá receber pelo produto? Então é uma conta simples, eu vou utilizar aqui uma regra de 3 para poder fazer essa conta, então o que é que eu fiz aqui? P%, ou seja, P está para 100%, e I%, que seria a taxa de 15% aqui, então 30% está para 100%, assim como a variável X está para 15%, então o que é que acontece? Cortam, cortamos os 100% com os 100% aqui, e vou multiplicar aqui, gente, os meios pelos extremos, olha aqui, ó Então vocês estão vendo aqui, ó Então o que é que acontece? Como eu disse anteriormente, cortei a taxa, a simbologia por cento aqui com por cento Então ao multiplicar o meu pelo extremo aqui, eu vou ter X vezes 100, que é igual a 30 vezes 15 Então 100X é igual a 1.350, olha aqui, gente, o cálculo Então 45 vezes 30 é 5 vezes 5 dá 0, 5 vezes 3 dá 15, 1 vezes 4 dá 0 aqui, ó, perdão 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 3 dá 12, então eu somei aqui da 1.350, como ele está aqui, ó, tá bom? Então, ao dividir aqui 1.350 por 100, eu vou ter aqui 13,5 Esse 13,5 aqui, gente, corresponde aos 15% aqui, ó, de aumento Então ao somar com 30 aqui, gente, eu vou ter aqui, quem? 30 mais 13,50, certo? Que daria 43,5, ou seja, 43,50, tanto faz Então, ao somar aqui, gente, eu vou chegar a esse resultado aqui, ó Que seria uma comprovação, certo? O desconto sucessivo, o desconto sucessivo É... Baseia-se na mesma forma que o aumento sucessivo Como assim, professor? Veja Então, P por cento, que seria o 100% e a taxa Uma taxa qualquer aqui, certo? Que eu vou dizer agora Então, comprei o produto por 30 reais Tive um desconto de 15%, que é essa taxa aqui, ó Então, a gente sabe que essa taxa aqui é de 13,5 Ou 13,50 Corresponde ao 15%, então é só subtrair, ó Desconto, subtrai Aumento, soma Então, o que que acontece aqui, ó Ó, aí eu vou ter 30 menos 13,5 aqui, ó 13,50, como tá aqui, certo? Então, 13,50 aqui, daria aqui, gente Eu vou aqui modificar esse cálculo aqui, certo? Que seria aqui, gente Modificando esse cálculo Vou apagar aqui, ó O meu apagador Bem bonitinho aqui, certo? Então, seria quem aqui, ó 13 Aqui, ó 30 Menos 13,5 Ou 13,50 Zero 5 para 10 dá 5 aqui, né? Vai 1 Dá 6 Concorda ou não? 4 dá 6, vai 1, né? Dá 1 Aí daria quem? 16,50 Se eu quiser provar realmente Se isso aqui tá correto É só somar, ó Que seria a operação inversa aí Pra comprovar Ah Se realmente a conta é verdadeira Se vai dar aqui, é 30 em cima aqui, ó Na parcela de cima Então, vai ficar aqui 0 0 Vírgula Vou somar aqui, também vai dar 0 Vai 1, ó 30 Você acaba de comprovar Realmente Que Os cálculos que você acabou de fazer Estão corretos Dúvidas, gente? Perguntem Faça vídeo Mandem Que eu vou ver a sua pergunta E na próxima aula Farei um vídeo Tirando todas as suas É... As suas dúvidas possíveis Ok? Até a próxima vídeo-aula